Se o seu cabelo tá seco e ele é cacheado, acompanha esse vídeo que eu vou te explicar por que ele tá seco e o que você pode fazer pra melhorar. O meu nome é Medi Almeida, sou cabeleireira e especialista em cachos e especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo com tratamento capilar em casa. E cabelo ressecado é sinônimo de cabelo poroso, cabelo cheio de frizz e cabelo que dá trabalho, não é verdade? O cabelo cacheado, naturalmente, já vai nascer seco. Isso porque a gente não produz muita oleosidade no nosso corpo cabeludo e a oleosidade que sai daqui não alcança essa parte aqui, justamente porque o cabelo cresceu. Então, todo tratamento vai ter o objetivo de reparar esse ressecamento, de devolver lipídio, devolver óleo, devolver tudo que o cabelo precisa, proteína também, etc. Mas o importante do cabelo cacheado é que você coloque muito óleo nele, coloque óleo nele o tempo inteiro. Óleo antes de lavar, óleo depois de lavar, óleo na hora de finalizar, óleo depois de finalizar, você sempre tem que usar óleo no seu cabelo. E pode ser o óleo que você quiser, desde que você utilize o óleo do jeito certo. Óleos puros, extratos vegetais puros, você aplica com o cabelo seco. Óleos finalizadores, você aplica com o cabelo molhado. E aí, você depois vem aqui me contar se realmente funcionou no seu tipo de cabelo essa dica, tá bom? E se você quiser aprender mais, é só me seguir pra mais dicas.